Música Minha nossa quanta gostosura! Você viu só? Minha presente? Tô lá, com o maior prazer. Vai lá. Esse é o Roberto Augusto, todo mundo conhece. Oi, gente. Na primeira semana do mês, ele sempre está aqui oferecendo um minicurso diferente pra vocês, que ele cobra caro, dá aulas por aí em várias escolas brasileiras, custa caro até fazer um minicurso como esse. Você vai fazer no conforto da sua casa, sem gastar um tostão, só assistindo a gente. E vai aprender tudo isso. Tudo isso, Cláudio. Posso te dizer que um dos melhores face-venda do Brasil são os bolos caseiros pra cafeteria. Se vende muito agora, né? Se vende muito. Muito. Hoje nós iremos fazer a massa versátil, que tem N dicas que eu vou passar com ela. Nós iremos fazer com essa massa bolo de laranja, bolo de limão, bolo de coco, bolo de leite, o bolo que você quiser. Essa massa versátil é uma que a gente pode comprar assim, similar àquela que a gente compra no supermercado, que é aquele bolo quase semi-pronto? É aquela. É aquela? É aquela. E ela pode ficar congelada? Porém, muito mais gostosa. Ela pode ficar congelada por 90 dias. Até 90 dias. Que me desculpe, indústria, mas não precisamos mais comprar aquele bolo pré-pronto no mercado. Cheio de química. Cheio de química. Nós vamos fazer a nossa massa aqui, tá? E vamos congelar por... 90 dias. Caramba. Legal. Depois nós faremos o bolo de maracujá, que é um fantástico bolo de maracujá. Eu acho esse bolo incrível. Nossa, ele tá bonito, né? Muito, com fondant de maracujá, olha só. Tá. Lá na frente é o quê? É o bolo de banana, que nós faremos na quinta-feira. O bolo de banana e o nega maluca. O nega maluca é esse, com essa cobertura aqui, ó. É. Nossa, de chocolate. Veja esse daqui, ó. Chocolate escorrendo por tudo quanto é canto. Verdade. Ah, meu Deus. Esse daqui é aquele que... Esse é aquele. É aquele que é famosão. Parece, mas não é... Sabe o pluma? É esse. É esse mesmo. Nós vamos ensinar a fazer também na sexta. Na sexta-feira, Cláudia. E também o clássico de cenoura com brigadeiro por cima e o bolo de iogurte. Maravilhoso. Vamos lá. Vamos começar, então. Que, nossa, é muito bolo. Muito bolo. A semana inteira bolos aqui no programa. Verdade. Vamos lá, então. Deixa eu pegar essa bacia aqui. Pega assim. Aqui é a massa versátil. É aquela que você compra pronta, mas que agora você vai fazer em casa para fazer os seus próprios bolos. E deixa guardado, né? Nessa massa, Cláudia, nós teremos sete bolos, tá? Com essa quantia? Sete bolos, com essa quantia. Sete bolos? Sete bolos do tamanho daquele que está na mesa. É um bolo mais baixinho um pouquinho, né? Sete bolos. É, porque esse realmente não dá um bolo tão grande, né? Não, não dá. Um quilo e meio de farinha de trigo. Cláudia, muito importante ser peneirada. Um quilo e meio de farinha que vai te render sete bolos. Isso mesmo. E eu posso fazer de vários sabores? De vários sabores. Ah, então já foi peneirada e o açúcar também? Também. Um quilo? Todo peneirado. Muito importante. 100 gramas de fermento em pó. É uma latinha da pequena. Tá. 100 gramas, ó. Uhum. Além de tudo, aquele, aquele comprado pronto, vem pouco fermento, eu sempre acrescento um pouco. Quando eu vou fazer... Pra ele crescer um pouco mais. Se não, não cresce, fica assim, ó. Verdade. Né? Agora, 250 gramas de leite em pó. Que também peneirei. Integral, tem que ser. Tem que ser o integral, Cláudia. Tá. Uma colher de sopa rasa de sal. De sal. Todos os meus bolos... É uma pitada. E aí já foi logo uma colher de sopa rasa, porque são sete bolos, né, gente? Aqui é mão na massa mesmo, olha, eu vou misturar esses secos. E ele vai unir a isso 500 gramas de gordura vegetal hidrogenada. Isso mesmo. Que tá ali, ó, naquele potinho, tá vendo? Isso, já vou acrescentar. Esse. Ó, misturei os secos. Em casa, Cláudia, eu misturo esses secos e ainda passo novamente pela peneira, tá? É. Só isso daqui, ó. Pra garantir que tá bem misturado mesmo. Misturei os secos. Uhum. Aí vem aqui, com a gordura vegetal hidrogenada. Não é banha de porco, não. Pode ser banha de porco, tá? Gordura vegetal hidrogenada. É. Eu vou cortar os pedacinhos. Tá. E ela tem que tá em temperatura ambiente. Ela tá em temperatura ambiente. Até que aqui ela pode tá gelada, viu, Cláudia? Uhum. Porque o calor da nossa mão vai chegar na temperatura... Exatamente, já vai aquecer, né? É. Aí eu corto os cubinhos, ó. Com isso, você vai ter sete bolos dessa massa versátil. Pode congelar por 90 dias e vai descongelando. Depois o Roberto vai explicar e usando de acordo... É. Tipo, uma semana. Se for fazer pra casa, é uma semana, um bolo por dia. Um bolo por dia, né? Pelo menos faz a máxima atenção. Verdade, ó. Pico, Cláudia, essa gordura. Agora, Cláudia, com ela picada, eu faço... Eu vou fazer uma farofa aqui, só com a ponta dos dedos, olha. Com esses secos, ó. Só com os dedos, ó. Com as pontas mesmo. Vou fazer um farofão. Eu não posso sovar isso daqui pra virar uma massa. Eu quero uma farofa. É porque aquele sequinho lá, quando a gente usa, é assim, né? Tá sequinho, né? Aí eu vou fazendo isso daqui. Eu levo uns cinco minutinhos fazendo esse processo, tá? Como é que você descobre isso, hein, Roberto? Você tem gente infiltrada nas indústrias, é isso? Mais ou menos... Chefe infiltrado. Mais ou menos isso. Esses caras fazem de tudo. E o restante é teste mesmo, viu, Cláudia? É, né? É teste em cima de... É teste em cima de teste. Aliás, quem entrar lá na internet, pode ver o Roberto Augusto fazendo leite condensado em casa. Sim. Creme de leite em casa. Requeijão em casa. É, leitinho fermentado. Leitinho fermentado. Ah, aquele que... É... Parece meu nome. É, aquele que parece seu nome, aquele do bifinho. O que vale por um bifinho, ele tem tudo aí que ele já ensinou a fazer. Ensinei a fazer manteiga. Manteiga. Uma torta muito famosa, hein? Cada até. Sabe uma lanchonete, assim, muito famosa, uma torta muito famosa, aquela... Olha, Cláudia, aqui eu vou fazendo uma farofa. A farofa é a base desse bolo. Tá. Ó, vou fazendo isso, ó. Uhum. Até deixar bem minutinho, ó. Até ficar bem fininho mesmo. Depois nós vamos fazer o bolo. Sim, mas aí, nesse ponto é que eu congelo? Nesse ponto que você congela, isso mesmo. E congelo como? Numa forma só, assim? Não, não, vou te explicar. Ah. Vou te explicar. Eu vou pegar o saquinho aqui, vou te mostrar. No saquinho que a gente congela. Ó. Uhum. Fazer de conta que já tá quase... E quando você quiser fazer, você tem que tirar antes do frio? Eu tiro meia horinha só. Só? Só meia horinha antes. Tá. Pronto. É em casa você... Deixa eu te retirar minha luva. Deixa mais farofinha ainda, né? Isso. Aqui nós só vamos demonstrar. É. Em casa você pode deixar um pouquinho mais, né? Isso mesmo. Bem farofinha, bem fininha mesmo. Um saquinho próprio pra congelamento. Uhum. Cada bolo eu vou necessitar de três xícaras dessa aqui, medida padrão. Aqui a gente compra... Sim. No 1,99, né? Uhum. Aí eu coloco, ó. O que é que eu seguro? É três xícaras retas. Uhum. Uhum. Rasas. Nem precisa colocar. Eu já tenho tanta prática, menino. Uma. Pra cada bolo, três. É. Não coloque assim. Não vai dar certo. Tá. Ó. Rasas. Tá. Duas. Uhum. Três. Uhum. Isso aqui é um bolo. Tá. Essa mistura vai nos render sete saquinhos. Puxa. Esse daqui. Aí eu retiro o ar. Uhum. Né? Bonitinho. Amarro. Amarro. Eu uso aquele... Aí você coloca a etiqueta também, todo. Isso. Né? Pra lembrar que dura 90 dias, tira do freezer cinco minutos antes de bater o bolo. É. Vou até mostrar pra você que eu tenho aqui, ó. Tá. Pera aí. Você vai me mostrar já, já. Vou dar uma saída de volta. Tá bom. Então, sabe por quê? É com isso que o Roberto, tirando lá da geladeira, vai fazer os bolos. Pra você saber como os bolos são feitos, então, a partir de ter a massa pronta. Isso mesmo. Agora, também, se você for fazer pra vender, já faz o sete, vende logo o sete. Você pode vender até o pozinho, se você não quiser vender o bolo. Também. É verdade. Boa, hein, Roberto? Com certeza. Boa, boa. Não sei se as indústrias gostaram, mas eu gostei muito bom. Isso aí é muito mais barato pra gente. Quanto você gastou pra fazer... Pera aí, vou voltar aqui. Uma pergunta pertinente. Quanto você gastou aí pra fazer... Essa receita, Cláudia, é super barata. Por que que ela é super barata? O ingrediente mais caro que nós utilizamos aqui é a gordura vegetal hidrogenada, que ela custa seis reais o pacotinho. Posso dizer pra você, eu não calculei, mas treze reais a receita toda. No máximo, né? Pra fazer sete bolos. Pra fazer sete bolos. E depois, vão poucas coisas que você vai ver. Vamos lá, Roberto, então. Vamos lá, Cláudia. Aí você vai pegar um da geladeira, um saquinho. Isso, olha, vou mostrar pra você que eu já tenho... Olha aqui, todos congeladinhos, ó. Ele congela, mas ele não vira bloco, não, Cláudia. Ele fica... É, mesmo. Fica fofinho. É, fica fofinho, ó. Aí você tira cinco minutinhos antes... Tira cinco minutinhos, deixa aqui em temperatura ambiente, né? Que eu já tenho um aqui. Tá. Abro ele. Só pra ele chegar na temperatura, né? Abro ele. Mas isso é uma coisa muito legal, hein? Muito, muito mesmo. Que você pode fazer, você que corre tanto, eu sei que dona de casa corre mesmo. Deixa eu contar pra você, eu faço esse bolo aqui já tem uns 15 anos. Eu nunca contei em lugar nenhum, nem em televisão, nem em aula. Você acredita que não? E... Obrigada, Roberto Augusto. Foi com muito carinho. Obrigada. E agora tá dando esse segredo aqui pra você que é público do Santa Receita. Com certeza. Porque isso você vai vender, vai te dar um bom dinheiro. Você tá chateada aí, sem dinheiro. Por que não faz? E ó, pra família mesmo, economiza lá na padaria, nada contra as padarias. Mas você pode deixar ali e vai, um por dia você tira, bater bolinho, né gente? Nossa, ó, tirou o pacotinho, coloquei aqui. Três ovos grandes em temperatura ambiente, nem precisa bater antes. E meia xícara, agora entra o sabor do bolo. Tá. Meia xícara, aqui eu tenho de suco de limão, que eu vou fazer um bolo de limão. Não quero limão, meia xícara de suco de laranja, meia xícara de leite. Aí é a fruta mesmo? É a fruta mesmo. Ou meia xícara de leite de coco e assim vai. Preciso de meia xícara de líquido. Ah, tá. Meia xícara? É, porque nós já temos leite em pó na massa, né Cló? É verdade. Pra enriquecer. Então eu posso ter aí meia xícara de leite de coco que tá aqui, meia xícara de laranja, meia xícara de limão. De água, meia xícara de limão, meia xícara de mexerica. De leite, faça o que eu quiser. Isso mesmo. Todos, não, certo? Todos, todos. Ó, agora eu vou bater. Em casa nós vamos bater isso daqui por três minutinhos. Nossa, muito fácil. Vamos lá. Tchau. 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 Aqui ó, o Roberto já passou o desmoldante, tá? Eu vou pedir pra diminuir um pouco o som aqui no estúdio pra gente, baixar um pouquinho, por favor. Aqui o Roberto já passou o desmoldante. Isso. Você pode untar e enfarinhar a sua forma, tá? Cláudio, em casa bate mais um pouquinho, tá? Aqui nós batemos menos por conta do nosso tempo, mas em casa só bateu três minutos. Ok, três minutos. É, pra ficar bem batido mesmo. Tá. Aqui, forno, pré-aquecido, cinco minutos. Somente cinco minutos. Esperto, tá? Isso aí. Você lembrou das outras aulas, né? Oh, das aulas passadas. Verdade. Quando a gente não lembra, a gente pergunta de novo, pergunta de novo. Quantos anos também nós dois juntos fazendo o mesmo? É, eu deveria saber mais sobre bolo, pra dizer a verdade. Cláudio, ó, se quiser colocar uma raspinha de limão, fica a vontade. Com vontade, tá? Olha. Eu posso fazer com limão siciliano? Com certeza, fica maravilhoso. Maravilhoso. Ó, ele cresce bastante. Cresce bem? Cresce. É assim, esse bolo, é um bolinho caseiro, não muito alto, mas ele cresce bem, não é igual aquele lá não, tá? Tá. Você que dá a forminha toda, vou te mostrar. Forno. Ok. Pré-aquecido, cinco minutos, a 180. Isso mesmo. Olha como ele vai sair, Cláudio. Uhum. Bolinho caseirinho. Ah, ficou. Caseirinho, bonitinho, do jeito que você queria, não é? Isso mesmo. E agora? Vou desenformar ele. O que que você tava batendo ali? Um fondanzinho, sabe aquela casquinha branquinha? Eu sei como que você faz isso. Olha, eu viro aqui, ó, olha aqui, ó. Tá. Eu só... Quer aquele bolo menorzinho, é aquele bolo que você compra a caixinha pronta, não vai mais comprar. Açúcar de confeiteiro, Cláudio, com suco de limão. Só? Só. Ó, eu misturei e levei ao micro-ondas um pouquinho só pra aquecer, tá? Um minutinho, porque eu quero que ele seque, fique casquinha em cima do bolo, ó. Só açúcar de confeiteiro e suco de limão? Só açúcar de confeiteiro e suco de limão. E quanto tempo você deixou no micro? Um minutinho só. Só? Só um minuto, só pra dar uma leve aquecida, porque eu quero que ele seque, ó. Demora pra secar ou não? Secar rápido. Seca dentro de cinco minutinhos. Olha que bacana, gente. Aí, se quiser jogar uma raspinha por cima... Ah, tá. Fica à vontade. De limão também fica bem bonito. E aí dá pra fazer de coco, dá pra fazer de laranja, dá pra fazer de limão, ou que a sua imaginação mandar. E aqui sempre in natura, né? Sempre in natura. Roberto, me conta das suas aulas. Estão boas pelo Brasil todo, Cláudio? Em todas. São boas mesmo, ele não tá mentindo. Pois é. Ai, ai. Em todo o Brasil, todas as escolas. Em todo o Brasil, todas as escolas, né? Cursos variados, né? Ó, já tá secando. Gente, já secou. Olha que maravilhoso, deixa eu ver. Tá secando mesmo, rapidinho. Vou cortar pra você, ó. Bem fofinho. Amanhã, qual que você vai fazer? Amanhã nós iremos fazer o de maracujá, aquele amarelinho lá na nossa mesa. Ah, aquele lá de cima. Na nossa mesa. Olha a massa, Cláudio. Nossa, que massa bonita. Bota aqui. Vamos experimentar? Estão querendo? Hum, esse daqui, hein? No cafezinho da tarde. Bom, hein? É tudo de bom. Peguei logo a casquinha, né? Porque é bem docinha, né? É docinha. Roberto, como é que eu faço pra me comunicar com você? E além de tudo isso, você tem ainda o trabalho de consultoria, né? O trabalho de consultoria, Cláudio, pra restaurantes, hotéis, pousadas, é só me chamar. Cagocó, mitiaca! Tô perdida, menina. A semana inteira bolo e tá bom. Instagram, arroba Roberto Augusto Culinária. E no Facebook, a minha fanpage é o meu nome, Roberto Augusto. Tá tudo no vídeo aí? Tá tudo aí, né? Direitinho. Amanhã, então, Roberto, vamos passar. Bolo de maracujá, aquele, ó. Bolo de maracujá. Lógico que é o amarelinho, né, gente? Isso. Ai, que bolo gostoso. Ainda quentinho. Ai, meu Deus. Tentação. Sai tentação. Sai tentação. Aí, depois, gente, esse daqui, bom, você viu? Achei fantástico. Obrigada, viu? Ah, que isso. Muito legal essa massa aí. Ó, bolo de maracujá. Na quarta-feira, bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro. Esse, você vende que nem água. Não tem quem não goste de bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro. E o bolo de iogurte. A cobertura é? Aqui eu fiz só uma coberturinha, aquela de leite condensado que você esprema no limãozinho, sabe? Legal, sim. Mas você pode deixar ele puro também. Na quinta, bolo nega maluca e bolo de banana. E na sexta-feira, esse bolo que você comprar pronto também, ele é chamado bolo pluma. Não errei, não. É o nosso pluma. É o pluma. Não, é isso mesmo. Entendeu, né? O nosso pluma foi fino e gostoso. Mas ele fica igual dentro, assim, né? Minha, nossa. Minha, nossa, minha, nossa. Fica melhor. Roberto, me aguarde então e eu te aguardo também, tá bom? Amanhã o Roberto vai estar aqui em nosso programa. Obrigada, Roberto. Be- Legenda por Sônia Ruberti